Para trabalharmos com o Compound Object Skater, criaremos uma esfera E em Shapes, colocaremos uma estrela Nessa estrela, vamos em Modify List e colocaremos o Extrude Agora, vai em Standard Objects e cria um cone Agora, no Command Panel, em Geometro, selecione Compound Objects Clique em Skater, vai em Pick Distribution, Distribution Object Pick Distribution Object Perceba que nosso cone ficou deitado Desmarque a opção Perpendicular Agora, podemos preencher a estrela com nossos cones A maneira que acharmos melhor Ao longo das redes, todas as vértices, seriam todos os pontos de nossa estrela Todos os pontos centrais, os pontos medianos de nossa estrela Todas as faces de nossa estrela E também Área Em Área, você poderá duplicar a quantidade de cones sobre a estrela Também podemos mexer na sua Base Scale Diminuindo o seu tamanho O seu Vertex Chaos Dando um aspecto rochoso ao nosso cone Vai em Standard Objects Cria o outro cone Vai em Compound Objects Selecione Skater Vá no Modify Entre nos parâmetros de Skater Clique em Pick Distribution Objects Selecione a esfera Desça em seus parâmetros Skater Marque Área Em Área Duplique os seus cones na sua esfera Perceba o efeito na esfera Podemos colocar o caos Podemos diminuir a base de nossos cones Veja o efeito de Skater Provocado nas estruturas dos objetos Extrema e a esfera Que serve-te em Shakira Sera Comがとう�니다 Pas perception